Uma operação que vem já de determinação do comando regional, ela é em toda a região sul, aqui na nossa região do 15º Batalhão Altaraguaia, nós compreendemos Altaquari, Alto Garça, Ponte Branca, Araguainha, além da sede do batalhão em Altaraguaia. Ela iniciou agora às 9 horas, são vários dias de operação, dias não intercalados, essa operação visa coibir o tráfico de droga, produtos ilícitos que entram nas cidades, elas ocorrerão também nas MT's da nossa região, no intuito de diminuir a incidência desse tipo de delito, além de trazer e proporcionar maior segurança às comunidades das cidades. Ou seja, é uma operação que não acontece apenas dentro do perímetro urbano. Sim, ela ocorrerá também fora do perímetro urbano. Bom, e outro assunto objetivo é a questão de direção de veículos, né capitão? Sim, nós estamos fazendo a fiscalização completa, além dos delitos, materiais delitos que podem ser encontrados durante buscas, também a checagem das pessoas que estão em débito com a justiça, através dos mandados de prisões, e também infrações de trânsito que possam advir da condução de veículo de forma irregular. E qual que é o pedido da polícia militar ao decorrer desta operação à população? Sim, que a população se sinta à vontade durante a operação, porque a operação é justamente para trazer a segurança à comunidade. Bom, ou seja, né, a população aqui do nosso município ficar atento aos pontos onde vai estar acontecendo. Hoje estão aqui na frente da praça, mas não é apenas nesse ponto aqui do nosso município? Sim, ocorrerá em vários pontos, né, durante os dias de operação, justamente para que todas as pessoas possam, né, estar ali sentindo, né, a presença da polícia militar durante o policiamento. Bom, capitão, e vendo aí a situação aqui do nosso município, né, qual que é a maior infração aí, o que mais acaba cometendo a polícia militar aqui no nosso município por parte da população? Sim, as pessoas estão conduzindo, né, veículos sem a devida permissão, né, que é possuir a CNH ou permissão para a condução, e algumas irregularidades de circulação mesmo, né, estacionamento, falta de cinto de segurança, mas algumas ações nós apenas orientamos e em alguns casos nós iremos fazer as notificações. Bom, essa situação de dirigir veículos sem CNH é um crime muito grave, né, capitão? Não, ela é uma infração de trânsito específica, né, de conduzir veículos sem CNH, mas também ela responsabiliza aquele que fornece um veículo automotor à pessoa não habilitada.